Ele sabe o todo poderoso pode, Ele é amor e por ser amor espera. Nós quase nunca sabemos, muitas vezes não podemos, mas se amamos, também esperamos, enquanto esperamos sabemos, conseguimos, já nem damos conta que estamos esperando. Na espera aprendemos paciência, vislumbramos eternidade, avançamos mais do que esperávamos, e enquanto esperamos sabemos, conseguimos, já nem damos conta que estamos esperando. Ele sabe o todo poderoso pode, Ele é amor e por ser amor espera.